Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, o Cruzeira é um cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeira Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro, que vai ter novidades pro duelo contra o Tombense pela Série B, e a gente vai ver agora a provável escalação também do clube aí, né, pra essa partida contra o Tombense, né, jogo em Murié, fora de casa, terceira rodada do estadual aí pra nós, né, o Cruzeiro agora, ele volta a campo aí nesse sábado, então é um jogo complicado, até a Tombense jogou na Copa do Brasil no meio de semana, igual o Cruzeiro, só que eles pouparam os jogadores titulares, então, é, vem aí com todo mundo descansado, então, vai ser um confronto bem complicado, eu espero que o Cruzeiro consiga sair vitorioso aí. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você, né, deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários aí a sua opinião. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido pra vocês, como todo mundo sabe, a gente tá com uma nova parceria aqui no canal, que é um Xbet, melhor empresa de apostas no mundo todo, né, lá tem os melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também, tudo via Pix, se você quiser, né, e tem também um negócio bacana, que é pra você criar sua conta lá com apenas um clique, né, eles te dão um ID e a senha, né, sem você precisar colocar dados seus, nem nada, já vai tá tudo pronto, isso aí é uma coisa que eu recomendo pra caramba, porque eu uso, a minha conta é com um clique também, é tudo ótimo, cara, eu gosto demais da um Xbet, né, muito prático, muito fácil de mexer, né, e sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai estar aí no comentário fixado, você entra no link e coloca o nosso cupom CABLOSO pra você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks, nem muitas promoções e ofertas bacanas aí pra você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né, e, mano, com essa grana extra você pode curtir pra caramba, certinho? Eu uso, eu recomendo, um Xbet, link no comentário fixado, uso o nosso cupom CABLOSO e vem ser feliz! Então, na sala do Celeste, bora falar sobre o Cruzeiro, que terá novidades na sua lista de relacionados pro jogo contra o Tom Benz, neste sábado, dia 23 de abril, às 19h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, na zona da Mata Mineira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paulo Pessolano, que é o nosso comandante, relacionou pela primeira vez o meio Leonardo Paes e o atacante Luvanor, e a dupla já está regularizada na Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, e o meio campista pode até começar jogando contra o time de Tombos, né, e assim também o Luvanor pode ganhar vaga ali no ataque, né, lembrando que no jogo contra o Remo, a gente começou com o Vagninho e já já, já já foi bem, o Vagninho foi substituído até no intervalo do jogo, então o Luvanor pode até começar jogando na vaga dele. E também estará na delegação o volante Neto Moura, que não jogou contra o Remo, por já ter defendido o Mirasol na Copa do Brasil, e o zagueiro Eduardo Broc, que cumpriu suspensão no torneio Matamata, também está de volta. A gente tem o Edu lesionado, que segue fora da equipe, e o provável Cruzeiro deve ter Rafael Cabral no gol, Romulo na direita, o Eduardo Broc, o Zé Ivaldo, o Iredo Zé Ivaldo e o Oliveira na zaga, e o Rafael Santos na lateral esquerda. O William Oliveira no primeiro volante, Neto Moura no segundo volante e João Paulo no meio campo. A gente deve ter o já já, Vagninho e o Leonardo Paes, né, vamos dizer assim, o Vagninho ou o Leonardo Paes, e o Rodolfo, né, centralizado, né, mas ele também, no meu ponto de vista, poderia colocar o Luvanor no lugar do Rodolfo, o Luvanor no lugar do Vagninho, tirar o Neto Moura e colocar o Leonardo Paes, ele pode fazer essas modificações, né. No meu ponto de vista também, o pessoal não poderia jogar com o Rafael Cabral no gol, Romulo na direita, a zaga com o Oliveira e o Zé Ivaldo, e o Rafael Santos na lateral esquerda. O primeiro volante, o William Oliveira, e eu iria com dois meias, que seria o João Paulo e o Leonardo Paes. E com três atacantes também, que no meu ponto de vista, seria o já já, né, centralizado, ou não centralizado não, certeza, ou já já, confirmação, tipo, no meu, não tira ele nunca, né. E no outro lado, eu iria de Henrique Luvanor e o Rodolfo centralizado, né, mas também ele pode, sei lá, né, colocar o Luvanor centralizado, isso aí vai depender dos próximos jogos, mas, né, eu iria com essa formação mesmo, né. E galera, o Cruzeiro, ele busca a segunda vitória na Série B, já que ele perdeu pro Bahia na estreia por 2x0 e venceu o Brusque por 1x0 em casa. E o time precisa buscar uma reação, pois foi derrotado pelo Remo de virada por 2x1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos quatro jogos, temos três derrotas, então é importante a gente buscar essa reação já nesse jogo contra o Tom Benz, que é um time complicado, é um time difícil de jogar, né, igual eu falei pra vocês nem nesse do vídeo, eles pouparam os titulares contra a equipe do Ceará na Copa do Brasil, mesmo jogando em casa, então é um confronto bem valioso pra eles, pra nós também tem que ser, a gente tem que ir pra cima, tem que brigar pelos três pontos e sair com os três pontos, que é o mais importante. A gente tem que trabalhar da melhor forma possível, buscar essa evolução, buscar esse crescimento e fazer aí, né, uma boa partida. E assim, galera, o Leonardo Paes e o Luvanor são os reforços, né, que podem estrear, e devem estrear nessa partida de amanhã, né, mas a gente ainda tem um reforço que tá esperando a regularização no beat da CBF, que é o Rafael Silva, atacante. Eu vejo que quando ele conseguir ser regularizado, ele pode até começar jogando no lugar do Rodolfo, né, pelo menos enquanto o Edu estiver machucado, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.